Eu não sei vocês, mas eu amo quando tem músicas novas pra atualizar minhas playlists. O ano já começou com tanta novidade que não caberia tudo em um vídeo só. Por isso, o A Indica separou um top 10 lançamentos musicais de janeiro pra você curtir no fim de semana. Vamos começar com Pabllo Vittar conquistando um espaço no cenário internacional? Ela participou de um remix da música Lento da cantora Lauren Hoeregg, ex-integrante do Fifth Harmony. Lauren deu várias entrevistas para portais brasileiros e disse que a parceria nasceu nas redes sociais. As duas se seguiam desde 2017, depois que se encontraram nos bastidores do Domingão do Faustão. Pabllo enviou uma mensagem perguntando se podiam fazer algo com o single e ela aprovou. O resultado é essa parceria incrível que todo mundo tá ansioso pra Lauren voltar no Brasil e cantar com a Pabllo. Gente, não tem como deixar de fora esse sucesso que é Barões da Pisadinha, né? Os caras lançaram cada piseiro que é difícil pra qualquer brasileiro desconhecer pelo menos um deles. Eles gravaram o show da Roça pra Cidade em dezembro, mas as duas primeiras faixas foram liberadas agora em janeiro. Você tem meu WhatsApp quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou... Meia-noite e Esquema Preferido mal chegaram e já ocuparam as primeiras posições em todas as plataformas digitais. Se tem uma coisa que a Anitta tem é coragem. Ela trouxe de volta o conceito do RBD do Biquíni na Neve e desceu as montanhas de gelo de Aspen nos Estados Unidos com a música Loco. O clipe foi gravado antes da pandemia e a música é o primeiro single solo dela em três anos. A música vai fazer parte do álbum Girl From Rio, que deve ser lançado ainda esse ano, mas não tem uma data. Essa quarta indicação vai ser um compilado de três em um, pode ser? Pra quem não conhece, Olivia Rodrigo estourou este ano com a música Driver's License, que rendeu várias trendes no TikTok. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que foi uma música feita para Joshua Bassett. Os dois são protagonistas da série inspirada em High School Musical e tiveram um relacionamento. A letra fala de ser trocada por uma outra menina, mas ele não ficou calado não. Ele fez uma resposta pra ela na música Lie, 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 também lançamento de janeiro. E no meio disso tudo tem Sabrina Carpenter, acusada de pivô da separação dos dois, que também fez uma música lançada em janeiro que se chama Skin. Uma treta do pop que toda Maria Fifi de plantão ama, né? Outro hit que contagiou logo em janeiro é a parceria entre Denis, Ludmilla e Xamã com a música Deixa de Onda. Ela é uma mistura do funk com trap e uma aposta do DJ para o verão. Eles também lançaram um videoclipe inspirado em um conceito futurista, que tem a ideia de um amor líquido. De olho no cenário internacional, Selena Gomez está de volta com uma nova era em 2021 e lançou logo de cara duas faixas em espanhol, Deu na Vez e Baila Comigo, que tem cenas gravadas com brasileiros no Ceará. Para a surpresa dos fãs, essas não serão as únicas músicas. Elas chegam em março com o álbum todo em espanhol, o Revelación. Logo no primeiro dia do ano, Justin Bieber lançou um videoclipe da música Anyone, mas no fim do mês ele divulgou outro clipe da mesma música e dessa vez com a esposa, Hailey Baldwin. Na letra ele fala de um amor único, para te lembrar que você está muito solteiro. O DJ Pedro Sampaio se juntou com Wesley Safadão e Daniel Caon para mandar aquele recado em Fala Mal de Mim. Com o clipe colorido e uma batida contagiante, a letra também gruda na cabeça. Os três contam sobre histórias de amor mal resolvidas. Trinta ovos por dez reais que nada. Simone e Simaria querem pegar o microfone do carro do ovo e se declarar para o amado. A música foi gravada com Thierry, que tem estourado em grandes hits no cenário musical nacional. E mesmo confinado no Big Brother Brasil, a carreira do cantor Rodolfo não para do lado de fora da casa. Ele e Israel, com quem faz dupla, lançaram aquele sertanejo chiclete com a música Só de Sacanagem, com participação de Mateuzinho. E aí, conhecia todas? Conta aqui nos comentários qual dessas você ficou viciado e confira no portal Y o clipe oficial de todas as músicas desse Top 10 de janeiro. Um beijo e até mês que vem!